Não, mas sabe o que acontece? Toda vez que eu vejo uma testosterona extremamente alta num paciente, eu não vou nem dizer com relação adolescente, isso aqui deve ser um caso clínico que essa pessoa esteja aqui perguntando, mas eu precisaria de mais outras coisas para poder não sair do contexto. Mas eu vou falar uma coisa que é muito frequente aparecer no consultório, que é muito comum, que é praticamente todos os dias, toda semana, todos os dias, quase em determinadas semanas, aparece. O que acontece? Homens com nível de testosterona lá no quartil superior, lá em cima, ou até às vezes passando um pouquinho, e completamente sintomáticos no que diz respeito à insuficiência de testosterona. Então o que acontece? Quando eu estou dosando essa testosterona, eu estou dosando a minha testosterona sérica, mesmo que eu dose a salivar, tá? O que acontece? Esse não é o local onde a testosterona vai fazer o efeito. Essa testosterona, ela faz efeito quando ela se encaixa no receptor. Então níveis de testosterona elevados no quartil superior com pacientes sintomáticos, isso significa problema nos meus receptores. Isso significa que eu tenho que fazer o quê? Que eu tenho principalmente que é aí que ver, corrigir esses níveis de cortisol e corrigir os níveis de melatonina. Então, eu tenho que ver.